Fala galera, beleza? Pedro aqui na área. Tô gravando esse vídeo aqui rápido, simples e objetivo, mas que eu tenho certeza que vai te ajudar demais a saber se o Colheita Pix, esse joguinho aí que todo mundo tá falando, realmente paga, se dá mesmo pra você ganhar dinheiro, quais são as probabilidades, se eu conseguir em 20 dias, pessoal, todos os dias jogando, eu posso falar pra vocês com propriedade que eu sei exatamente o que acontece lá dentro e se dá mesmo pra você ter resultado, se tem alguma estratégia diferente. Então vou passar aqui pra vocês algumas dicas pra você conseguir ganhar dinheiro de verdade, tá pessoal? O Colheita Pix é um jogo, como eu falei pra vocês, que tá crescendo bastante, tá fazendo bastante sucesso, muita gente quer jogar, inclusive você que chegou nesse vídeo tá querendo saber alguma estratégia, mas a grande verdade, pessoal, é que ele tá totalmente programado pra gente ter perda, tá? Como eu falei pra vocês, 20 dias jogando, fiz vários testes, tentei várias estratégias diferentes e eu falo pra vocês que é quase impossível a gente conseguir ter resultado no Colheita Pix. Tem pessoas que ganham? Tem, mas é a grande minoria. Como que funciona, pessoal? Eles programam um algoritmo ali pra sempre eles terem resultado, sempre eles conseguirem ganhar. Então assim, vai ficar uma pequenina em porcentagem, vamos colocar 1% ou até menos que vai ter resultado. Então é muito difícil você contar com a sorte nesse negócio. Por quê? Porque é mais sorte aí de você fazer parte, se enquadrar nesse 1% que programaram ali pro algoritmo pagar, tá pessoal? Então é muito complicado mesmo. Eu não encontrei nenhuma estratégia no Colheita Pix pra ter resultado e eu vou falar pra vocês que em 20 dias eu perdi em média de R$500. Ah, mas por que você investiu tanto? Por que você tentou tanto? Pessoal, porque a gente tem que validar alguma coisa. Pra gente ter certeza que o negócio não funciona ou que funciona, a gente tem que ficar alguns dias, porque às vezes pode alterar o padrão, né? Um dia você ter resultado, outro dia você não ter. Mas eu tive só prejuízo nesses 20 dias. Foi bastante dinheiro? Foi. Mas eu falo pra vocês que não é tudo perdido, nem tudo é mil maravilhas, mas nem tudo tá perdido. Eu encontrei um jogo, pessoal, chamado Sweet Bonanza. Não sei se você já ouviu falar, mas nesse jogo eu comecei a ter resultado, recuperei inclusive em uma semana tudo que eu tinha perdido e hoje eu posso falar pra vocês que eu tô com mais de R$3.000 de lucro, pessoal. É absurdo o resultado que eu tive nesse jogo. É um jogo muito simples aí, onde você vai conseguir jogar também, só que a probabilidade, você percebe logo de cara ali quando você vai jogando, que o algoritmo já tá mais facilitado, já tá seguindo as normas aí do padrão brasileiro que agora tem que ser regulamentado, tá, pessoal? Não pode ser de qualquer jeito. Pra você que quer jogar, pra você que quer ali recuperar alguma coisa que você perdeu ou você quer ter um jogo aí que você consiga realmente ter resultado, eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo, também fixado no primeiro comentário, o acesso do Sweet Bonanza pra você ter resultado e um detalhe muito importante é que eu só tive resultado nessa plataforma aonde você vai conseguir fazer seu cadastro. Então é muito simples mesmo. É só você fazer, é totalmente gratuito, e eu falo pra vocês, pessoal, porque eu já perdi bastante dinheiro também nesses negócios, já tive bastante experiência e hoje eu consigo reverter os resultados com testes, tá, pessoal? Então pra mim o Sweet Bonanza hoje pra ganhar dinheiro, pra recuperar o que você perdeu é o melhor do mercado, tá, pessoal? Não tem igual mesmo. E por que? Você pode se perguntar assim, por que que tal, fulano vai querer fazer um jogo pra você ganhar? Não é assim que acontece. quando tem uma programação, eles vão lá, programam de uma maneira aonde tem erros, falhas no sistema, e a maioria dos jogos a gente não consegue encontrar essas falhas. E nessa casa eu consegui encontrar através aí do algoritmo, tá, pessoal? Então faz o teste, a única coisa que eu vou te pedir não é seu like, não sou youtuber, não sei o que fazer com seu like, a única coisa que eu vou te pedir é que você volte aqui nos comentários que eu vou ler um a um pra saber do seu resultado, pra ficar feliz junto com você, sabendo que eu te ajudei de alguma forma, beleza? Então o acesso tá aqui na descrição, esquece esse negócio de colheita Pix e bora pro Sweet Bonanza que é o que tá pagando no momento, beleza? Um forte abraço, eu espero mesmo ter te ajudado.